Há poucas horas atrás, uma fonte anônima da aeronáutica comunicou ao jornal Estadão que investigadores do CENIPA identificaram que a gravação entre o piloto da aeronave que conduzia o ministro Teori Zavascki foi apagada do sistema da torre de controle do Rio de Janeiro. Segue áudio revelador referente à morte do ministro do Supremo Tribunal, Teori Zavascki. Eu sou amigo pessoal do repórter Marcos Losecã da Rede Globo, que é o repórter da Lava Jato. Tenho relacionamento com ele, converso direto com ele. O Vladimir Neto, repórter da Lava Jato, filho de Miria Leitão, também da Rede Globo. Eu tenho amizade com jornalistas. Quero dizer a vocês que eu sou amigo de Sérgio Moro, conheço há 12 anos. Conheci quando ninguém conhecia ele. Portanto, eu, Cajuru, eu tenho a lista. Se a lista não for apresentada pelo substituto do Teori, eu vou divulgar a lista. A lista que só o Teori tinha não era só dele, não. Eu também tenho. Há três goianos nela. Três goianos estão nela, na Lava Jato. E muita gente do PSDB, do PMDB, em primeira mão eu dou a vocês. 42 nomes do PSDB, 48 nomes do PMDB e 56 nomes do PT. Os três partidos. Portanto, mataram o Teori. Agora, não mataram a Lava Jato. Tomara que não. Porque o jornalista sério não tem que ter medo de morrer, não. Até porque morrer, como dizia o apóstolo Paulo Filipenses, morrer é lucro. Viver é Cristo. E morrer por uma causa é bom demais. Você é bem recebido lá em cima por Deus. O duro é morrer sendo um merda aqui nessa vida. Sendo um insignificante, passando nela por passagem. Então, não vamos ser hipócritas. Quem matou o Teori não foi acidente de avião, não foi nada. Esse avião é o avião mais seguro do mundo, o Alip conhece. Nos Estados Unidos, todo governador só usa esse avião King Air. E ninguém nunca ouviu falar que um governador americano morreu nesse avião. Então, morreu aqui no Brasil, por quê? Porque foi morte. Como não se explica até hoje, morte de Eduardo Campos, de Celso Daniel. Agora, em avião, eu não caio, não. Eu não babo, não. Não sou idiota, não. Mataram o Teori. Políticos mataram o Teori, com medo da Lava Jato. Técnicos desconfiam que o responsável pelo fato é o terceiro sargento Marcondes, filiado ao Partido dos Trabalhadores, que teria orientado o piloto a descer a uma altitude não recomendável para as condições climáticas, causando desorientação visual ao piloto. O sargento Marcondes chegou a ser detido no início da noite, nas dependências do Terceiro Comar, no Rio de Janeiro, mas seus advogados conseguiram soltá-lo com habeas corpus emitido em tempo, recorde pelo ministro Lewandowski. O paradeiro do sargento, nesse momento, é desconhecido. A Polícia Federal interrogou membros da família do sargento, e nem eles sabem onde ele se encontra. Técnicos do Zenipa ainda contam com a possibilidade da gravação de voz e dados da caixa preta da aeronave para elucidar o acidente. Estão querendo acabar com a Lava Jato por meios violentos. Não podemos deixar que isso aconteça. Logo em seguida, iremos informar novos acontecimentos que ocorreram na última madrugada referentes ao acidente.